E agora a gente fala sobre coronavírus, nós estamos recebendo aqui mais uma vez a Flúvia Amorim, ela que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Goiás. Boa tarde, Flúvia. Boa tarde. Flúvia, fala pra gente dos últimos números do coronavírus aqui em Goiás, como é que estão? Olha, nós tivemos um aumento, né, como a gente já vem falando, nós estamos com 922 casos, vai sair uma atualização agora, uma hora da tarde, é um novo boletim com atualização de casos confirmados e também de óbitos, e a gente tem uma reunião hoje à tarde, inclusive, do Centro de Operações de Emergência pra monitorar, não só fazer um monitoramento, mas também de fazer uma avaliação desse crescimento de casos e também uma projeção para os próximos 30, 60 dias. Agora, Flúvia, existe um contrassenso enorme, porque se de um lado várias pessoas cobram a reabertura do comércio, o afrouxamento desse decreto, por outro, são ainda maiores aqueles que insistem em descumprir, não usando máscara, desafiando o perigo. E aí, qual é a expectativa de agora em diante, já que os números estão subindo, Flúvia? Bom, o que a gente tem visto, na verdade, é um desrespeito por parte de algumas pessoas, em relação ao uso das recomendações, a colocar em prática aquela recomendação que a gente tem falado e a gente tem visto o aumento do número de pessoas nas ruas, não só pelos estabelecimentos que já estão liberados pra funcionar, mas outros estabelecimentos que também não estão liberados. A gente tem visto o movimento de algumas prefeituras, inclusive aqui em Goiânia, de melhorar a fiscalização. A gente espera que com isso a gente tenha um segmento melhor dos protocolos, pra gente poder realmente avaliar se com essa movimentação de pessoas hoje, usando os protocolos, será que precisamos ter medidas mais restritivas? Ou se com essas apenas a gente consegue fazer um controle menor dos casos? Só que pra gente fazer essa comparação, é necessário que todas as pessoas sigam as recomendações e sigam os protocolos. Flúvia, daqui a pouco a gente vai mostrar um estabelecimento comercial que foi fechado pela fiscalização aqui em Goiânia, porque não estava evitando a grande aglomeração lá, a gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho, mas eu quero que você confie, e comente um número aqui com a gente. No último boletim tinha 30 pessoas mortas, de repente nós pulamos pra 38. Oito mortes a mais em 24 horas, é isso? Isso, lembrando que não quer dizer que essas pessoas morreram nas últimas 24 horas, alguns estavam em investigação e estavam aguardando resultado pra confirmar. Ou entraram com outra hipótese de diagnóstico, que não quer dizer que elas foram a óbito nessas últimas 24 horas, mas é que a notificação chegou nas últimas 24 horas. Flúvia, é preocupante também a doença que já começa a ser registrada em cidades do interior do estado em que não havia qualquer tipo de caso? Isso já é algo esperado, tem alguns estudos que mostram que os grandes centros urbanos, eles são responsáveis pela disseminação para cidades menores. A gente tem visto isso em São Paulo e em outros estados, e aqui em Goiás não é diferente. Então, nós começamos em cidades maiores, né? Goiânia, Rio Verde, Anápolis, a parecida, e depois a gente vê a doença se espalhando para os municípios menores. Então, isso era algo que era esperado de acontecer. O que não pode acontecer é que é um aumento acelerado, é um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo, e é isso que a gente tem monitorado e tentado controlar. O Flúvia, obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde, tá bom? Obrigada a vocês, boa tarde.